Nesses 40 meses de gestão, nós na própria EPG criamos e consolidamos programas de fomento à pesquisa e eu vou destacar alguns. Quando a FAPESC, por falta de recursos, deixou de aportar 50% da sua parte no programa do PAP para os grupos de pesquisa, num valor de 1 milhão e 800 mil reais, a própria EPG, com o aval do Reitor, passou a cobrir parte da FAPESC, mantendo o valor total dos investimentos que nós já tínhamos, que estão em torno de 3 milhões e 600 mil reais. Criamos, ademais, o programa de pesquisa aplicada, com um acréscimo de 400 mil reais no fomento já existente de pesquisa. O PAP aplicado foi criado para fomentar projetos em parceria com empresas, que também aportam recursos no desenvolvimento dos projetos de pesquisa. Criamos também um programa de estímulo a parceria de projetos de pesquisa em conjunto com pesquisadores internacionais, o PROENTE-PG. Autorizamos também a concessão de bolsas PROMOP de pós-graduação para os mestrados profissionais, bem como a concessão de recursos de manutenção equivalente ao valor de um PROAP recebido por um programa acadêmico, uma vez que a CAPESC não concedia nem bolsas nem fomento PROAP para os programas profissionais. Realizamos diversas alterações nas resoluções de pesquisa de pós-graduação, de forma a torná-las mais simples e dinâmicas para a realização das atividades dos pesquisadores, dos docentes e discentes de pós-graduação. Criamos também a regulamentação necessária para efetivar a criação de laboratórios multi-usuários da UDESC. Estimulamos e cobrimos o custo de tradução para inglês das informações das páginas dos programas de pós-graduação, de forma a facilitar o acesso aos estudantes internacionais e, em parceria com a SCII, estimulamos a ampliação da oferta de disciplinas em inglês nos programas de pós-graduação.